Olá, seja bem-vindo ao Power Minded. Eu sou o Felipe Sommerhauser e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o início dessa série de episódios que haverão dentro desse material que nós publicaremos dentro do nosso projeto. Então, vamos lá. Neurociência comportamental é o início, é o ponto de largada do nosso trabalho aqui. Neurociência. O que é a neurociência? A neurociência é o estudo do nosso cérebro. Para estudar o cérebro, primeiro nós precisamos entender o que é o cérebro de fato e como ele funciona. Beleza? O cérebro, ele é composto de quê? Do nosso cerebelo, que fica dentro do crânio aqui na cabeça, a medula espinhal, a medula na verdade, e o nosso sistema nervoso, que fica espalhado por quase todo o nosso corpo. Entendido isso, nós precisamos entender que o cérebro, ele é um órgão, que faz parte de um sistema e também é um sistema, um sistema nervoso. E faz parte do sistema geral do nosso corpo, comandando as funções de todos os órgãos ao mesmo tempo. Então, uma função primordial para a vida. Ele que é responsável pelas nossas ações, pelos nossos padrões, princípios, crenças e demais coisas que nós vamos falar ao longo do tempo. Beleza? Eu separei algumas curiosidades sobre o cérebro, que eu acredito que serão muito úteis aí nos próximos episódios. Vamos lá. Primeira curiosidade, o cérebro chega a pesar cerca de um quilo e meio na fase adulta de um ser humano. Ele é 70% de sua formação à base de água. Está aí uma dica para quem não costuma beber bastante água. A água é de suma importância para o funcionamento perfeito do nosso cérebro. Imagina você tendo que trabalhar estar debaixo do sol quente, sem descanso, porque o cérebro funciona 24 horas por dia, e não poder beber um copinho d'água, né? Ou um refrigerante, algo que te refresque e te hidrate, né? É importante para o funcionamento correto do nosso cérebro, bom funcionamento, para que ele produza o que tem que produzir de uma forma mais eficiente. Legal? Eu separei aqui mais algumas que diz que 25% do sangue que circula no nosso corpo é utilizado só pelo cérebro, né? Então, algo que ocupa aí cerca de 5% da nossa massa corporal, consome mais de 25% do sangue, mais de 20% de oxigênio respirado, mais de 30% da água que você consome, 40% dos nutrientes que nosso corpo absorve ao longo dos dias, e possui cerca de 86 bilhões de neurônios. E ainda, cada um desses neurônios que nós possuímos podem fazer cerca de 10 mil conexões ao longo da sua vida útil, né? Então, uma coisa que se ouve falar é que o ser humano, ele não utiliza a total capacidade do seu cérebro ao longo do tempo. Então, Albert Einstein tem o mesmo cérebro que eu, que você, que qualquer um, que o mais burro, mais inteligente. Não existe diferença no mecanismo. Diferença existe na aplicação dessa ferramenta, dessa máquina que nós temos. Então, como que nós podemos entender a otimização dos processos através do estudo, né? Da neurociência comportamental. Primeira coisa que eu queria falar é relacionado às redes neurais, né? O que seriam as redes neurais? As redes neurais são formadas a partir de qualquer coisa que o nosso corpo faz, que o nosso corpo veja, que o nosso corpo escute. Então, por exemplo, quando nasce um bebê, ele praticamente não tem redes neurais. Ele já tem algumas, mas são muito poucas, né? Ele ainda está em desenvolvimento. E a partir do momento que ele abre os olhos, se forma uma nova rede neural, que serve para abrir os olhos. Depois ele fecha os olhos, essa rede neural se transforma em uma rede neural para abrir e fechar os olhos. E depois ele faz, ele começa a piscar para lubrificar os olhos. E isso daí vai fortalecendo essa rede neural dentro do nosso cérebro. Além disso, esse bebê vai começar a crescer, vai fazer movimentações, vai andar, engatinhar, vai correr, vai se machucar. E tudo isso vai gerando modificações nas redes neurais e também vão criando novas, vão modificando as existentes. E muitas vezes até fortalecendo as que já existem e estão bem consolidadas. Muitas vezes nós fazemos coisas que nosso cérebro não está acostumado. Isso também produz redes neurais e isso também modifica aquelas que já existem. Por exemplo, tomar banho de olhos fechados, de luz apagada, escovar os dentes com a mão trocada. Todas essas atividades estimulam o desenvolvimento do nosso cérebro através das redes neurais. Isso é chamado de neuroplasticidade. Essa transformação gerada dentro do nosso cérebro a partir dos nossos comportamentos, a partir das nossas ações. Então, a partir do momento que você toma inconscientemente ou conscientemente a decisão de fazer algo diferente, você passa a ter uma nova rede neural em construção ou também pode ser que você esteja fortalecendo uma rede já existente. Beleza? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Sigam aí o nosso canal. Fiquem atentos aos novos conteúdos. Eu vou trabalhar aí para melhorar cada vez mais a qualidade do conteúdo. E espero que vocês gostem. Coloquem suas dúvidas, sugestões, reclamações, críticas. Estamos abertos aí à evolução. Tá certo? Como todo cérebro, controle as suas ações e seja feliz. Um abraço. Até mais. Uhul! Tchau! Tchau! Tchau!